Olá pessoal, estamos com mais uma demo, dessa vez de Runa e The Chaikuru Legacy. Acho que eu falei certo. Vamos lá. Chaikuru. Chaikuru. Arquivos da empresa, Departamento de História e Preservação. Meu Deus, que número é esse? Jeito Runa. Missão Pública. Explorar as ruínas da Civilização Chaikuru para sua documentação e preservação. Ela estava tomando chimarrão. Missão Interna. Assificada. O que você está fazendo? Runa. Runa. Iniciada. Nossa, ela corre rápido. O acampamento. Pulo. Oi, alô. Quem fala? Tudo bem com o senhor? Como é que vai? Oi, alô. Oi, tio. Olá, você deve ser a Runa, companhia. Me disse que você chegaria. Eu sou Narinas. O responsável pelo acampamento. Você deve estar ansiosa para explorar as ruínas da Chaikuru. Vai em frente. Existem alguns obstáculos no caminho, mas alguém ágil como você poderá superá-los sem problemas. Vamos lá, nos gêmeos das ruínas. Esse aqui está me lembrando um pouco... Pior que agora que eu estou vendo aqui... Ele está dando um tearing... Bem grande. Para para o tearing. Ok. Eu acho que, pelo visto, esse aqui não precisa ter mais do que 60 fps, né? Então eu posso deixar o v-sync ligado. Normalmente eu sou uma pessoa que desliga o v-sync porque o v-sync é sempre o primeiro a derrubar o meu fps. É impressionante. Não interessa qual o jogo seja. Ele... Ele sempre bota 30 fps por aí. E aí, às vezes, eu quero jogar 200 fps e ele não deixa. Oh, meu Deus! Que isso! Que linda! Não quebrou as perninhas! Oi, tudo bem? Como é que vai? Oi? O que é isso aqui? Vou encontrar a tua artefada empanada de ouro! Há muitos artefados escondidos no mundo. Você pode acessar o inventário de artefados e você vai ter um problema para ver o que você descobriu. Um grande envelope de massa recheada com diversos apelidos como carne e alimentos. Como carne cortada em cubinhos, presunto e queijo, marguerita e outros. Este exemplar parece ser de milho. Certamente quem a colocou desconheceu sua propriedade e pegou a empanada de outra pessoa. É um pastel! Não, mentira. É uma empanada. Ai, que delícia. Ué? O que é isso aqui tá brilhando? Tem olho? Vamos pra cá, até onde dá pra ver. Nossa, ó. Ela é muito rápida. Isso é muito bom. Porque é muito gostoso de... Opa! Eu tenho mania de ir pra esquerda sempre. Que lão, um sapinho! Olha um sapinho! Eu tenho mania de ir pra esquerda sempre porque eu sempre acho que... Ah, isso aqui é pra explodir depois. Que o lugar certo é direto. Boleadeiras! Pressione chance para atacar! Agora sim, ó. Toma! E ela fazendo... Uá, uá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Andale! Andale! Tome ele, tome ele, tome ele! Ah, eu queria fazer carinho no sapinho! Cadê o sapinho? Toma, meu Deus, caí. Toma! Tô ridículo. Eu acho, na verdade, que ela é muito rápida até. Ao ponto de você não conseguir controlar ela direito. Um checkpoint capivare... Ah, o que é que dá pra fazer? Carina, capivara, pra salvar. 10 de 10. O melhor jogo. Oh, meu Deus, pede a capivara para salvar. Não, pera. Ah, oh? Oh? O que é esse prompt? O que é isso aqui? Alguma coisa aqui? Oh, a capivara. Vamos lá, vamos lá. Oh, narinas. Oh, narinas. Ruinas externas do Chai Kuru. Acho que eu vou aumentar só um pouquinho o áudio. Da música, pelo menos. Eu tenho escolha? Não tenho, né? Que boleadeiras bonitas. Vejo que você já fez sua primeira descoberta. Aqui, pegue este rádio para estar sempre em contato. Você pode me chamar e pressionar o botão LB quando precisar de informações ou ajuda. Ou quando quiser ouvir uma boa piada. Você viu este belo mural? É a nossa grande descoberta. Mural das sementes lendares dos Chai Kuru. A companhia é considerado esse mapa do tesouro. Esperamos encontrar quatro sementes nas ruínas. Encontramos as sementes da Serrapilheira. Mas a perdemos durante uma invasão das Serpiedras. Você acha que pode recuperá-la? Ser piedras? Serpiente com pedra. A mojica. Ok, agora acabou. O que é isso? Árvore sagrada de Yuka. Estou com um toço na frente. Segundo as lendas de Chai Kuru, a fonte da vida e da energia é representada a mítica árvore sagrada de Yuka. Serrapilheira, semente do sol, da chuva, do vento. Oh! Não. Oh! Não. Vamos para cá então, né? Contigo. Deixe falar contigo! Travou. Acho que ele falou alguma coisa, mas não falou, né? Eu estou apertando para falar e não está falando. Por que não hablas? Não. Piu, 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 piu. Oh! Seu pedras. Ah! Oh! Hello! Nada. Ih, tio. Está difícil de falar, hein? Nada. Não! Você pode tomar chimarrão para a saúde perdida. Eu aperto o L.T. Oh! Que horror! Uh! A semente. É minha! Eu tenho que botar ali. Eu não vou botar agora não. O que é isso, meu filho? Agora pode falar? Por favor, ajuda-me a encontrar as três cartas que pedi. Perdeu a carta, meu filho. Ajuda-me a encontrar as três cartas. Vou encontrar a carta. Uma carta 1. Uma carta 2 ali. Uma carta 2 ali. E aí E aí Carta 3. Vai faltar um cartão. E aí E aí E aí Então se ninguém se atrapalhar, os inimigos têm muito medo daí. Tem um outro artefato lá. O que é isso aqui? A outra torre está destruída de um salto muito longo e preocupado com o que temos. Não! Não consigo. Tem um artefato na cascata? Se eu me perco, eu posso voltar deste lugar. É o que foi salvo. O artefato? Lá carcata? Ah! Oh! Oh! Espera. Lá à direita. Olha lá à direita. Olha lá à direita, olha lá à direita, olha lá à direita. Aqui. Uau! Quartilha, lembrança de mar e de banana. Oi, 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 oi. Ai! Salve. Fala, tio. Ih, meu Deus, não consegue mais falar. Ih, não fala mais. Isso, botou a semente. O que é isso? Eu preciso de mais um poder. Vamos lá, né? O templo da montanha. Uh! A música mudou. Meu Deus do céu! Ai! Porra, bicho! Ai! Nossa, mas tá me tirando do vida, hein? Me tirando do vida. Oh, quer esquecer. O que é isso? Vamos lá. Ah, não sei. O que é isso? Você possui o poder do selo do Condor. O que é isso? Agora a Runa pode se manter no ar por mais tempo, se continuar segurando o ar. Que bonito! Artefato! Sanduíche de milanesa voando. Sanduíche, iiiiichi. Vê na mão. Vê na mão. Vê na mão. O que é isso? Tem coisa para a esquerda Tem coisa para a esquerda NONONONONONONONO Ué Ah Nossa Ah tá ok Ah 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 Oh, não, cara, direita. Não, perdi. 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 Não. 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 Não, perdi. Não, perdi. Não, perdi. Não. Não, perdi. 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 Toma-lhe ser piedra Toma-lhe ser piedra Toma-lhe Oh 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 E? Nada Espada Caburé Guia Filcar Terra Vermelha No Hom continu Jo Dece Dece O que? O que? Ai! Que coisa gostosa! O que? O que? O que? Oh não! Ele frio? Não! Não, 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 não! Meu Deus! Sim, ele frio! Oh Deus! Um segundo! Estamos de volta! Voltamos na parte que eu salvei! Graças a Deus! Sim! Tive um crash! O jogo fechou! E eu tive que abrir de novo! Sim! Meu primeiro crash! Fechou! Mas aqui estamos de novo porque eu salvei! Obrigado! Ai meu Deus! Acho que foi isso! Ele tentou subir a câmera E eu estava batendo nos inimigos Olha! O povo de Aikuru vivia em perfeito equilíbrio Liderados em harmonia pelo Guerreiro e Guerreiro Grande Sábio Mas todo mundo quando os invadores de terra distantes atacaram Atacaram! Hehehe! Arrasando em seu caminho as vilas vizinhas dos Aikuru Hum! Tinha que ser branco O Rei Guerreiro exclamou que deviam defender seus povos amigos Levando o poder das sementes e guardião à frente da batalha O Grande Sábio respondeu que o risco do poder das sementes caírem em mãos erradas Poderia ter consequências catatrósticas Assim, pela primeira vez em décadas O equilíbrio foi quebrado E o povo de Aikuru se dividiu diante de uma encruzilhada Os que queriam sair na porrada E os que queriam fingir que não virou nada Que é isto? Que é isto? Que é isto? Ui, que bonitinho! Hello? Hello? Que é isso? Um novo poder? Será? Um poder de virar... Bola? Ui, que bonitinho! O que eu tenho que fazer? Acho que é pra vir pra baixo Oh! Bota a semente aqui? Oh! Ok Meu Deus Olha, ele ficou preso Ah 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 Ah, ok. Ah. Pode ir chupando esse chimarrão aí agora Capigote Eeeh Ah, 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 ah Ah! Ah Ei 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 Ué Aqui, já foi Aqui, vem pra cá Deu negócio Pritzzo Ah, engraçados, muito engraçados todos vocês. Ah, engraçados, muito engraçados. Ah, engraçados, muito engraçados. Ah, blue. Ah. 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 Um. Ah. 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 Oi, oi! Olha! Interessante... Não, espera. Opa! Ó! Salvar, 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 salvar! Ih, que coisinha fofa! Liberar... Let's go! O caminho do rio. Mudou a música. Ai, olha. Achei muito interessante que eles seguem a mesma música. Mas com estilos e ritmos diferentes. Musicalmente, né? Adicionaram... Que não tinha antes. Os guerreiros se preparam para ir à guerra contra os Invasores. As técnicas de lança eram precisas, letais e de longo alcance. As técnicas de espada adentada eram rápidas, poderosas e versáteis. As técnicas de boleadeiras eram boas tanto para o combate quanto para o movimento. Os guerreiros Taikuru podiam lançar suas boleadeiras com grande precisão e recuperá-las usando um vínculo místico com sua arma. Com movimentos rápidos, os habilidosos guerreiros Taikuru podiam controlar seus movimentos no ar. Acumulando energia nas pedras das boleadeiras, os guerreiros Taikuru eram capazes de desferir golpes terríveis. Os guerreiros Taikuru são fortes e bem preparados. O rei guerreiro confia neles para vencer a guerra contra os Invasores. Cadê? Cadê o meu? Eu só tenho o do Condor até agora. Eu não consigo subir de volta. Eu não consigo não. Oi, tudo bem com o senhor, como é que vai? Eita! A árvore é muito forte para mim, ai, 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 ai Tem lugares que chamam isso de Tererém, não de Chimarrão. Não estou entendendo vocês ali, esses... Salvou, salvou, salvou! Salva! Aqui tem que ser o tigre, olha o tigre. É o tigre! Não! Não! Ui! 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 Ai, 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 ai! Aí Entrou Ué Tocorro, socorro, socorro Ah O que eu tenho é que ir? Não tem giradores. Não tem como escapar. Caminhar. Pausar, pular, tomar chimarrão. Só. Por que não desce? Não desce, não desce. Não desce, não desce. Não, não, não. Não desce. Não, não, não. Não desce. Não, não, não. Não desce. Não desce. Não, não, não. Não desce. Não, não, não. Não desce. Não, 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 não me deixe. Ai, xiii. Não, não. Ah, ia, não. Ô, meu filho, tá indo. Bora, bora. Bora, bora. Oh. Chefão. Is this a boss? Is this a map? Go, 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 go. No, 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 no. Desde ah. Ah! Ai... Ya! Ah! Ai, me deu-teu! Ai, socorro! Ai, me deu-teu! Ai, me deu-teu! Socorro! Ai, ai, ai! Não, 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 não! Eu tenho que pegar essas aqui primeiro. Aí! Onde é? Ali? Aqui? Não, 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 não! Aqui! Ai, meu Deus do céu! Ai! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Oh! Não, 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 não! Ai! Ai! Hum, hum! Ai, amém! Oh! Meu Deus! Ai! 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 O que é? O que é? O que é? O que é? Oh meu deus, meu deus, a aventura continua, então interessante né porque é um jogo de aventura né, aquele tipo, me lembrou um pouco de que, Pablo de Aro, a capivarinha, o fato de não ter esquiva é meio complicado, dash, falta, faz muita falta né, que aí você apanha às vezes de graça, olha Vitor Cesario e Silvio Araújo fez a localização em português, muito obrigado tá, a labuela rosa, uh, legal, legalzinho, gostei, e ainda mais por ser algo bem latino-américa, é bom, é bom, então, nos vemos na próxima, tchau tchau, Tchau Tchau